Nós imaginamos que essa semana deve acontecer naquela semana do dia 9 de dezembro, que é o dia que se comemora o Dia Internacional contra a Corrupção. Nós temos que estar antenados a essas datas e fazer que isso reflita de uma forma positiva e que a gente possa, sim, cada um de nós fazermos um pouquinho e, quem sabe, num futuro muito próximo nós teremos uma sociedade melhor e muito mais justa. Formando cidadãos conscientes, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas já estão se conscientizando de que política é coisa séria e nós temos que tratá-la de tal maneira, até porque tudo o que se faz politicamente no nosso país reflete diretamente nas nossas vidas. E esse impacto, ele pode ser negativo ou, então, positivo. Nós estamos caminhando para dias melhores. Eu tenho esperança que, num futuro próximo, teremos políticos mais responsáveis e com mais vontade de fazer o que é certo para a nossa gente, para o nosso povo.